Vamos à notícia? E o cantor Murilo Ruf está viajando para cumprir a agenda de shows. Murilo foi avisado pela babá que o Léo tem ficado um pouco ansioso em busca da mãe. Com isso, Murilo ficou preocupado com o filho e fez uma chamada de vídeo para poder ver como o Leozinho estava. O pequeno Léo estava moadinho e após a ligação do pai, a babá foi cuidar dele. Mas infelizmente, algum tempo depois, o pequeno começou a ter ansiedade ao buscar a mãe pela casa e não encontrar. A babá rapidamente colocou um vídeo de Murilo no celular para ele se acalmar. É de cortar o coração ver o Leozinho assim. Confira o vídeo. Agora me diga uma coisa. Você achou correto a babá colocar um vídeo da Marília para o Leozinho se acalmar? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixe seu like para receber vídeos como esse. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.